É treta, colegas, é treta! E vamos continuar, porque é o assunto do momento, né, gente? Não se falem outra coisa, a não ser em GQ, nos Exposeds aí que GQ vem sofrendo. Tenho mais atualizações aqui pra vocês, vou contar tudo. Não vou ficar repetindo, gente, porque eu já fiz três vídeos nesse canal contando tudo que os funcionários, que as pessoas estão expondo de GQ. Então vão assistir os outros vídeos pra vocês ficarem. Vamos lá, no último vídeo de ontem, eu falei pra vocês, eu fiz uma live aqui no canal, né, falando que a GQ foi internada, segundo o Léo Dias, foi internada, que tava a base de medicamentos, a ambulância parou na casa dela pra levar ela. Ou seja, gente, quando acontece isso, a pessoa vai de ambulância, é porque a pessoa tá num estado ruim, né? E aí a gente tá na dúvida se ela tomou os remédios na casa dela, a gente tá muito na dúvida. Mas aí o Lucas Passinho do UOL desmentiu o Léo Dias com esse negócio de ambulância, de estar no hospital internada. Olha o que o Lucas do UOL postou. GQ, segundo a assessoria, já está em casa. Isso foi ontem, tá? Então ela foi pro hospital, segundo eles, mas já foi pra casa na mesma hora, já foi liberada. Não, GQ não ficou internada em hospital nenhum. E olha o que ele fala, ela teria sido levada para um hospital após ter um mal-estar. Não foi levada de ambulância, não estava dopada de remédios, não teria boletim médico. Por que que não tem boletim médico, gente? Porque ela não foi internada, ela não ficou no hospital. Então você só dá o boletim médico, falando como a pessoa tá, quando ela tá internada no hospital. GQ não foi internada. Segundo o que estão falando, ela passou mal, foi pro hospital, foi atendida ali no momento e logo foi liberada, gente. Dormiu na casa dela, inclusive. Aí como ficou cada um falando uma coisa, né, gente, parece que aí desencontraram as informações, aí a assessoria dela mandou para o Léo Dias. Gente, eu achei engraçado, né? Essas assessorias tudo assim com as páginas de fofoca. Meu Deus, cara. Mandou pro Léo Dias, ó. GQ deixou o hospital ontem, terça-feira, 27 de dezembro. Ela dormiu em casa e está bem. Ela foi levada de carro ao hospital. A ambulância foi chamada, mas não chegou. Então, ó, temos três informações diferentes. Uma que foi de ambulância, que foi internada e tava abaixo de remédios. A outra que não foi de ambulância, que foi liberada na mesma hora, que tava tudo bem. E a outra que a ambulância não chegou e então levaram de carro. Não sabemos qual é a informação original, gente. Mas eu preciso falar pra vocês, né, que eu venho falando sempre. A Gossip do Dia, por exemplo. Aquela página, gente, que olha, sem comentários. Eu tô vendo os próprios seguidores da Gossip do Dia xingando nos comentários, gente. Porque eles só postam coisas passando pano pra GQ. Só, ai, fulano apoiou o GQ e falou algo de bom dela. Fulano falou isso de GQ. Só coisas passando pano. Os seguidores mesmo tão falando, Gossip, fica tranquila, que seu convite pra farofa do ano que vem tá garantido. Para de passar pano, para de babar o ovo. Tá feio, gente. É lamentável, cara. E eu sei bem como é essa página, porque eu já fui vítima dessa página. E olha que eu não sou famosa, hein, gente. Mas já pegaram muito no meu pé distorcer informações. Essa página é péssima. Eu faço questão de não seguir. Então, o GQ tá na casa dela, gente. E tá tudo bem, pelo que falaram. Graças a Deus, né, gente. Claro que, como eu falei em todos os vídeos, Eu sou contra o linchamento virtual. Não acho que esse é o caminho. Mas também acho que a passação de pano é lamentável, gente. Aí, ó, o Lucas Rangel se pronunciou. Porque o povo tá falando, né, Que os amigos da GQ não estão com ela nesse momento. E aí o Rangel falou, ó, Não preciso provar nada pra ninguém. Vocês têm que entender que existe uma vida offline. Inclusive, a maior parte da vida é vivida no mundo real. Nem tudo se posta, nem tudo se discute. GQ e eu, Lucas, temos uma vida real o tempo inteiro. Minha amizade, meu cuidado, meu apoio. O que eu tenho que dizer aqui é que sim, Ele tá apoiando a GQ, mas fora da internet. Que ele não precisa ficar postando na internet. Que ele tá apoiando a amiga dele. E aí o Álvaro teve uma atitude que chocou todo mundo. Porque ele ameaçou as pessoas que estão contra a GQ. Ele falou que muita gente, na época da farofa, Ia lá na direct dele pedir convite pra farofa, Babar o ovo, não sei o quê. E agora que tão vendo que a GQ tá na merda, Tão indo xingar. Inclusive, ele expôs a Beyoncé destruidora. Estranha você que vivia pedindo convite pra farofa Comentar coisas ruins sobre ela. Eu fiz, foi bem ignorar suas mensagens. Gente, mas assim, As pessoas acham mesmo que o povo quer convite pra farofa Por causa da GQ? As pessoas não entenderam que as pessoas querem comer de graça, Beber de graça, Viajar e ir pra um hotel de graça. As pessoas realmente acham que o povo ama a GQ E por isso que é convite pra farofa. Doce ilusão, né gente? Aí o Álvaro falando, ó, Eu posso numerar aqui metade das pessoas que tão falando mal dela E que vieram até mim pedindo convite pra farofa. Na hora do bom, todo mundo quer um pedacinho. E na hora do ruim, todo mundo quer um pedacinho também. Isso é verdade, né gente? Quase surto, mas ignorar todo mundo foi a melhor coisa que fiz. Povo doente. Olha ele ameaçando. Desafio todo mundo que teve culhão de vir no meu direct pedindo convite pra farofa Que agora tá falando mal dela para seguir a massa. Eu desafio a todos que tiveram a cara de pau. Se não, eu exponho. Vocês têm 24 horas. Ameaçou, hein Álvaro? Caramba, gente. Mas é óbvio, as pessoas... Graças a Deus eu não sou uma delas, Porque eu tô longe dessas festas, gente. Não quero estar nessas festas. Mas as pessoas querem estar nas festas, gente. Não por causa da GK, né? E é hipocrisia mesmo. Na hora que tá todo mundo bem, tá todo mundo junto. Na hora que a pessoa tá na merda, todo mundo chuta, gente. Realmente, nisso eu concordo com Álvaro. Aí, o que que aconteceu, gente? A GK desativou o Twitter dela. E as pagininhas, né? Gossip. As pagininhas postando. GK desativou o seu Twitter. As pessoas, os seguidores dessas páginas putos da vida, Falando, expõe o motivo pelo qual ela desativou o Twitter. Vocês só falaram, desativou o Twitter. Mas não postaram o motivo. Mas Titi Adri conta pra vocês, porque aqui a gente não tem abo preso. Gente, a GK desativou o Twitter, Porque a galera tava ressuscitando tweets antigos dela. O que aí também eu acho muito errado. De 2011, gente, pelo amor de Deus. Mais de 12 anos atrás. Cara, eu não sou a mesma pessoa que eu sou hoje, Que eu era 12 anos atrás. Eu tenho certeza que você não é. A GK também não, sabe? Isso eu acho ridículo. As pessoas querem buscar no passado do outro. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas ela desativou porque tinham tweets gordofóbicos, Tinham coisas pesadas, que eu vou ler pra vocês algum desses, ó. Não quero nem ser maldosa. Mas daí vem a bonitinha gorda e quadrada, Usando um vestido colado de listras, Enfraquecendo meus votos de bondade. Tweet da GK. Lembrando que isso foi em 2011, tá, gente? Aí teve um outro tweet que ela falou, Mais uma mordomia pra esses brasileiros que tanto gostam da vida boa e preguiçosa. Esse tal de sistema de cotas. Uma palhaçada, sim. Também de 2011. Tweets totalmente sem noção. Mas lembrando que a gente não tinha instrução. E tudo que a gente sabe, né? A gente tinha as causas e tudo mais. A informação que a gente tem hoje em 2023, quase. A gente não tinha em 2011. Então eu não vou julgar ela por isso. Mas foi por esse motivo que ela excluiu. Que excluiu não, né? Desativou a conta dela no Twitter. Tá, pagininhas? Falem a verdade pros seguidores de vocês. Beijos! E aí, gente, por último também, Saiu uma matéria do Matheus Baldi. Falando GK tem prejuízo milionário e perde ações publicitárias. Aí olha o que ele fala. Diante das questões envolvendo a influenciadora GK nos últimos dias, Soube com exclusividade que a humorista perdeu duas ações publicitárias Que estavam programadas pra entrar em suas redes sociais. Outras marcas que estavam super interessadas em fechar ações com GK Teriam optado por retomar a conversa em outro momento no próximo ano. Uma fonte me assegurou que o prejuízo estimado ultrapassa 500 mil reais. Que não é nada pra GK, 500 mil reais, né, gente? Vamos ser honestos. Não é nada, fofoca passa, gente, polêmica passa, cancelamentos passam. E a gente sabe que a GK vai continuar ganhando muito dinheiro E vai continuar fazendo muita publicidade. Esse é o momento, mas que vai passar, né, gente? Como eu falei, sou contra o linchamento virtual. Eu espero que ela evolua, que ela aprenda com tudo isso. Mas eu também sou contra a mentira que essas páginas esfregam na cara de vocês. É isso, meus amores. Qual a sua opinião sobre tudo isso que eu falei? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fu...